Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... E hoje é dia de falar sobre um ano mágico para o torcedor cruzerense, e até então inédito no futebol brasileiro. Mas antes, como sempre, eu tenho que dar aquela contextualizada, né? Pois bem, o Cruzeiro vivia um pequeno jejum de 3 anos no estadual, vendo seus rivais Atlético Mineiro e América ficarem com as taças. Além disso, o clube quase caiu em 2001, só que em 2002 tudo mudou, e a equipe Celeste voltou ao posto mais alto de Minas Gerais. Até aí beleza, só que a torcida sempre quer mais, né? E esse time também queria mais. Mas mal sabiam os cruzerenses que o melhor ano de suas vidas estava prestes a chegar. O ano da Tríplice-Coroa começou com algumas contratações, como as do lateral-direito Maurinho, campeão brasileiro pelo Santos no ano anterior, além dos atacantes Aristizabal, ex-Vitória, Mota, ex-Ceará, e David, ex-Corinthians. Sem esquecer também do zagueiro Edu Dracena, ex-Olimpiakos da Grécia. E foi assim que a equipe Celeste, liderada pelo meia Alex, iniciou sua vitoriosa campanha no Campeonato Mineiro, que na época era de pontos corridos. Aí o time foi se entrosando, vencendo um por um, e deixando cada rival pra trás. Meteu 4x2 no Galo, 4x0 no Tupi, 6x0 no Mamoré, conquistando o título de forma antecipada, invicta, com 10 vitórias e 2 empates, sobre o URT, com outra goleada, 4x0. E no meio da disputa do Campeonato Nacional, veio a Copa do Brasil, onde o Cruzeiro logo mostrou que não estava pra brincadeira. Na estreia, venceu o Rio Branco do Acre. Na sequência, passou pelo Corinthians de Caicó, depois não deu chances ao Vila Nova, até que nas quartas foi encarar o seu primeiro adversário de peso, o Vasco da Grama. E a equipe passou no grande teste, vencendo o primeiro jogo por 2x1, e se garantindo na semifinal, ao empatar em 1x1 no jogo da volta. Aí foi a vez de encarar o Goiás, onde a equipe voltou a vencer as duas partidas, e avançou de fase, chegando a tão sonhada decisão, que seria contra o Forte Flamengo. E após o empate 1x1 no Maracanã, a Raposa veio cheia de esperança para decidir o título diante de sua torcida. E isso deu resultado, com o Show Celeste tendo início logo no primeiro minuto de jogo, com gol de cabeça de David. Depois, aproveitando o embalo, foi a vez de Alex colocar a bola na cabeça de Aristizaba, o que ampliou. Perto do fim da primeira etapa, ainda deu tempo de mais um. O zagueiro Luizão se aventurou no ataque, e marcou o terceiro de cabeça, o terceiro do Cruzeiro. Já no segundo tempo, o Flamengo acordou. Fernando Balino diminuiu, mas a Copa do Brasil já tinha dono. O Cruzeiro era tetracampeão. Alguns meses mais tarde, foi a vez de conquistar o Brasil, de novo. Contando com o meio Alex inspiradíssimo, sendo a deita ao final daquele ano, o melhor jogador da competição e da temporada, sem esquecer, é claro, da artilharia, com 23 gols. A equipe Celeste foi passando por todos os adversários, sem grandes dificuldades. E como é meio complicado escolher uma final, num torneio de pontos corridos, eu lembro aqui de dois jogos, que foram fundamentais para a conquista. O primeiro foi contra o Forte Santos, então atual campeão brasileiro, e que contava com uma puta equipe. Robinho, Diego, Léo, Emerson Leão de técnico. E mesmo assim, a Raposa não tomou conhecimento, e venceu por 3x0. Aí com a vitória, a equipe se distanciou um pouquinho do Peixe, que era o vice-líder, e foi abrindo vantagem na ponta, até que chegou o grande clássico contra o Galo, que também contava com um baita time, com nomes como Veloso, Lúcio Flávio, Fábio Júnior, além de ter a seu favor, um tabu de 3 jogos sem perder para o lado azul. Mas quando a bola rolou, nada disso importou, e com o gol solitário de Mota, aos 34 minutos da etapa inicial, o Cruzeiro se deu melhor. O título em si só veio mesmo na antepenúltima rodada, na vitória por 2x1 contra o Paissandu. Mas ali, a maioria dos cruzeirenses já sabia que esse título não ia escapar. Depois, para coroar a histórica campanha de 100 pontos e 102 gols, a equipe meteu um 7x0 no Bahia, em plena fonte nova, com um show do Meia Alex, que guardou 5. Enfim, era do Cruzeiro a tão sonhada taça de campeão. Ou melhor, bicampeão. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir a página aqui no Facebook, para não perder os próximos vídeos e postagens. Marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema, e deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para mim. Ah, e não deixa de se inscrever lá no YouTube também, hein? Quinta que vem eu estou de volta. e não deixa de se inscrever lá no YouTube também.